Você sabe com o que a Anvisa trabalha? Medicamentos, liberação de medicamentos, escaleração de medicamentos, e enfim, tudo aquilo que o ser humano consome, a Anvisa é a fiscal número um dessa matéria. É isso mesmo, seu Ulisses. A Anvisa é responsável por avaliar se os remédios são eficazes, se foram testados e se não oferecem riscos à saúde. E não é só isso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também fiscaliza os agrotóxicos, a composição dos cigarros e se os cosméticos estão dentro das normas. Tudo para garantir a saúde de todos. É a Anvisa também que controla as vigilâncias sanitárias de todo o país e assim fiscaliza se a comida vendida nas ruas é de qualidade. Tem restaurante que não é só, às vezes é bonito por dentro, mas lá dentro só Jesus sabe, né? Fora é bom, mas por dentro você vê só a sujeira, as coisas tudo bagunçada, aquela coisa toda, porque tem lugar que é dessa forma. O consumidor em si não tem como adentrar, por exemplo, numa cozinha industrial, dentro do recinto comercial em si. E logicamente um órgão de controle tem como fazê-lo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada há exatamente 20 anos e desde então renovou a forma de cuidar da saúde do país. Foi a Anvisa que estabeleceu o mercado de genéricos, que permite que os brasileiros possam comprar remédios seguros e bem mais baratos. Não interessa ter remédio eficaz, seguro e com qualidade se não houver acesso à população desses medicamentos. E nós participamos, inclusive, da publicação da primeira portaria sobre política de assistência farmacêutica no Brasil. Para comemorar os 20 anos da agência, hoje foi feito um debate entre todos os ex-presidentes que passaram pela empresa, além dos atuais diretores. Também foram entregues troféus do primeiro Prêmio Anvisa, que reconhece os trabalhos desenvolvidos pelos funcionários. Um reconhecimento ao trabalho da agência responsável pela regulação de setores responsáveis por 25% da soma de tudo o que é produzido no país, o PIB. Apesar de ter 20 anos, hoje ela é reconhecida a nível internacional como uma agência segura, uma agência que deu robustez à indústria brasileira. Quando ela foi criada, as 10 maiores empresas de farmacêuticas do Brasil, 9 eram estrangeiras, hoje 5 são brasileiras. As empresas brasileiras conseguem hoje comprar e montar plantas no exterior, exportar, produzir, registrar medicamentos em outros países.